Ele tá pegando o carro de novo Como é que ele... Por que ele pôs o carro em cima da casa dele? Ele tá ficando maluco? E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft trolando os amiguinho Trollando os amiguinho aqui no Minecraft, como vocês sempre gostam E como o Krone tá me trollando muito esses dias, eu falei Não vou deixar barato isso não, família Eu vou começar a trollar ele, porque todo mundo sabe Eu dei uma parada, aí ele começou a me trollar muito Eu falei, não, vai ficar assim não Eu comecei a bolar um monte de plano E um deles hoje, família, é trollar o Krone com uma armadilha E não armadilha, mas acho que é blocos invisíveis Nossa, ele vai ficar muito bravo Então, antes da gente começar aqui o vídeo, eu explicar Ah, como é que eu vou trollar ele com esse bloco invisível Eu tenho um desafio pra todos vocês aí Que estão me assistindo, que vai ser o seguinte Eu vou contar até três E antes de eu contar aqui como é que vai ser essa trollagem Eu quero ver quem consegue se inscrever no meu canal Deixar aquele like que é muito importante Ativar o sininho Caso você ainda não deixou ele ativado E deixar nos comentários Hashtag IagoTroll Não se esqueça que quem deixar nos comentários Vai ganhar aquele super coraçãozinho Ó, ó, super Ó, 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 aqui, aqui Ó, super coraçãozinho Que todos vocês merecem Então, estão desafiados, família Posso contar com a sua ajuda? Então vamos lá Um, dois, três E valendo Ó, vamos lá, família E peraí, deixa eu pegar aqui, ó Deixa eu pegar aqui o meu novo Mineral Finder Que é o... Como se fosse uma bússola que aponta para os minérios Que eu vou precisar Pra poder encontrar os minérios que a gente vai precisar Pra fazer o novo bloco O novo bloco invisível, família Esse daqui Esse bloquinho aqui Que vocês estão vendo Que ainda Mano, eu não usei em nenhum vídeo ainda E eu vou usar hoje nele Primeira vez que vocês vão ver Eu usando esse bloco aqui, ó Esse bloco invisível Que a gente vai precisar De camuflagem Lã Ou então carne podre Que... Bom Lã e carne podre A gente tem aqui Se eu não me engano Tem bastante ovelha aqui fora Ah... Ai, meu Deus Cadê as ovelhas? As ovelhas sumiram Demandaram Foram embora Acho que elas escutaram Que a gente ia precisar Da lã delas Então Família A gente vai precisar Nossa A gente vai precisar De ferro Atrás de lã Ou carne podre Porque a gente vai precisar De bastante Então eu vou pegar aqui Logo aqui Minha armadura O crony pegou outra Aqui, ó O crony pegou a armadura aqui E deu no pé Então vamos lá Vamos lá Sem enrolação Esse... Esse metal fighter aqui Esse compasso novo Oi Tá a casa aqui, galera Mudaram aqui Será que é o crony Será que tem... Não tem nada aqui, cara Não tem nada aqui Nossa Não, mano Eu esqueci Eu sempre esqueço A tocha, cara Eu sempre esqueço A tocha Não é possível, mano Não é... Toma Ai, meu Deus Toma Toma Eu sempre esqueço A tocha, galera Eu acho que eu tenho que Colar a tocha, mano No meu inventário E não largar mais, mano Porque eu tenho um sério problema Em esquecer tocha Beleza Redstone Gente, não precisa... Aqui eu vi tu, hein Eu vi tu, hein, Creeper Toma ali Toma Toma, mano Toma ali Segura Flecha Beleza Eu tenho um sério problema Ah, galera Deixa eu mostrar pra vocês Olha como é que funciona Esse metal fighter Ele aponta Pra onde tem um minério Ó Vocês podem ver aqui, ó Ele tá apontando Pra redstone agora Ó Vamos pegar aqui a redstone Vamos pegar essas redstone E agora ele vai apontar Pra outras, ó Vamos pôr aqui, ó Vamos bater na redstone Pra clarear um pouquinho, ó Vocês podem ver, ó Eu... Olha aqui onde que eu vou O negócio aponta Pra redstone Então vamos pegar aqui A gente vai precisar de muito Muito ferro O ferro eu vou ter que fazer Tesoura E fazer blocos invisíveis lá E vou colocar Lava Eu vou colocar lava Pro crone cair, né Ah, não Eu bati Eu bati O compasso na parede E quebrei o negócio Galera Meu Deus Ah, mano Ah, meu Deus Só eu mesmo Vou fazer o negócio desse Então agora a gente vai Atrás de camuflagem Vamos atrás de... Como é que fala? De... Robôzinho Robô, robô, robô Vamos atrás de robô Ou então alien, né Vamos... Beleza Se eu não me engano Tem aqui pra depois Do riacho Ó, já encontrei um Vou até, mano Vou flechar você Segura essa flecha, parceiro Ó, toma ali Cadê? Ó, tem outro aqui, mano Beleza, ó Toma ali Toma Nossa, eu vou precisar de muito Eu acho que vai ser mais fácil, galera A gente pegar a lã das ovelhas Do que pegar o... Se bem que caiu duas camuflagens Já tá... Beleza, vem mais um pouco Vem mais um pouco Ai, ai Vamos lá Atrás daquele que tá lá em cima, mano Vamos atrás do que tá no morro aqui, ó Pega ali Toma Toma Você me respeita, parceiro Toma Ah, seu robôzinho Beleza Vou fazer a fornalha rapidinho aqui, galera E colocar os ferros Passar aqui mesmo Colocar os ferros Passar aqui mesmo Então tá Vamos pegar aqui, ó Madeirinha Fazer a craft de tempo Beleza Vou fazer a fornalha Já vou deixar assando aqui mesmo Antes que o crony entre Beleza Aqui, opa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Então foi aqui Vamos colocar aqui E vou deixar assando isso aqui Enquanto eu vou atrás de mais aliens Robôzinhos Ixi, tem em cima da árvore, mano Ih, apareceu um monte de repente Toma Ai, toma Toma mais uma Toma mais Toma mais, parceiro Beleza Eu acho que agora já deu pra assar aqui Os três ferrinhos Cadê? Cadê o ferro? Ai, meu Deus Eu perdi o lugar, mano Nossa Pera aí Ah, isso aqui já quebrou Não tem mais Meu Deus Perdi Ah, não Aqui, encontrei Encontrei, né, mano Isso aqui só foi pra saber Se vocês estão espertos Beleza Aqui vamos fazer a nossa Tesoura A nossa tesoura Aqui, beleza Só faz a tesoura Tá bom Vocês não viram isso Vocês não viram isso Vocês não viram Vocês não viram Vocês não viram Vocês não viram o que eu fiz, né, galera Beleza Vamos pegar aqui Eu fiz um balde Ao invés de fazer a tesoura, mano É de que eu tô com a cabeça, galera Beleza Nem eu tô acreditando nisso, família Então tá Eu acho que aqui já tá bom Opa Você tentou fugir Você tentou fugir, mas eu te vi Agora Depois a gente vai precisar de lava Beleza Vamos atrás de lava Vamos fazer aqui os blocos rapidinho Ó Dá pra fazer aqui Beleza Nice Oito Será que dá pra fazer Ixi, não dá pra fazer mais nenhum Faltou Cabo Flash Mas eu acho que oito blocos já dá Já dá Vamos lá, então Será que eu tenho um baldinho perdido aqui? Ah, não tenho nenhum balde Então vai ter que ser assim Vai ter que ser O que é aquilo, mano? O Krone colocou O Krone colocou o carro dele em cima da casa O Krone colocou Como é que ele fez isso? Será que ele tá aqui no servidor? Será que ele tá no... Ué Ele não tá aqui não, mano Onde que ele foi? Cadê, cadê? Nossa Ah, achei A lava Ufa, mano Ainda bem que tem lava aqui, família Senão eu ia ter que procurar mais lava Tá Pega isso aqui Ó, deixa eu pegar aqui A lavinha Nice E agora vocês vão ver o que vai acontecer aqui Vocês não... Mano Vocês não... Vocês não têm a mínima noção Tá, tá Vem, vem Beleza Ó, eu vou... Eu vou quebrar aqui Ó, vamos... Acho que... Nossa, eu nem precisava de tudo isso Ai Eu acho que só... Eu acho que só quatro mesmo Quatro bloquinhos Já dava já Porque assim que ele entrar Ele já vai cair Ele vai falar O que que é isso? Ó Vamos quebrar aqui Quebrar aqui Quebrar aqui Opa, pera aí, pera aí Ó Olha isso aqui, galera Ele vai entrar aqui, ó Ó, ele vai entrar aqui, ó Ele vai entrar e já vai cair de cara, mano Beleza Ixi, nossa Pera aí, pera aí, pera aí Ó, eu vou ter que pôr aqui E eu vou ter que pôr a lava Ah, meu Deus Eu vou ter que pôr a lava aqui, galera Eu vou pôr... Vou... Deixa eu quebrar aqui Quebrar aqui Beleza Eu vou colocar mais pra trás Mais pra baixo Beleza Eu vou fazer mais pra baixo Porque aí ele não consegue subir, né Eu vou botar a lava aqui, mano Vou botar a lava aqui Foi, foi? Nice Ixi, pera aí, mano Ai, meu Deus Agora eu não consigo sair Beleza Ah, mano Tá quase tudo ficando pronto Beleza Aqui, aqui E nossa Não tem como passar, galera Não tem Não tem como passar Ele vai pegar aqui Vai abrir Tuxa Ó, vamos fazer o teste Ó Ó, ó Ah, mano Tudo pronto, família Vamos esperar o crone chegar Vamos esperar o crone chegar Até a árvore aqui, ó Eu sempre me escondo atrás dessa árvore aqui Ou então Vamos Vamos fingir que a gente tá aqui na vila Pegando plantação Vamos Vamos esperar ele Vamos esperar ele Seis horas e meia depois Como é que ele apareceu Vocês tão vendo Ó, ele ali, mano Ó, ele ali Ó, ele ali Ele foi pegar o carro de volta Ele tá pegando o carro de volta Como é que ele Por que que ele pôs o carro em cima da, mano Da casa dele Ele tá ficando maluco Ai Que que foi isso? Ah, mano Ele caiu Ele caiu Quando que ele nem viu, cara Ele não entendeu Foi nada Cadê o... O crone? Oi, Iago Foi você, mano É o que, mano? Que isso? Você colocou um bloco falso? Aonde, cara? Fala pra mim Ô, o que aconteceu Que eu vim aqui mais cedo E o seu carro tava no teto, mano? Ah, é porque ele tinha molhado Tava secando Como um bloco falso? Tô vendo Não, eu tô morrendo Tá vendo? Vai, vai Que que pôs esse bloco falso aí, crone? Quero saber, mano O que que é isso, Thiago? Você gostou da trollagem? Fala pra mim Você não é o cara que virou trollador aí Eu te trolei com esse bloco invisível Invisível Esse bloco falso de camuflagem Vem falar que você não curtiu Vem falar Mano, eu confesso pra você que eu levei um susto Porque eu não esperava, mano É igualzinho Não tem como saber É, então, meu amigo Curtiu? Vamos fazer isso na casa dos meninos do Autêntico ou do Spock? Vamos Não, eu quero filmar a reação dele Então vamos lá, mano Se bora, mano